24 garrafinhas daquelas, não era, 12 e meia. Então, aí eu, os rapazes do caminhão, dois ou três, não sei lá, aí peguei, pedi para ele levar embora e avisar lá que não precisa trazer mais cerveja ou vinho aqui não. Por que? Ele pediu para levar as caixas de vazia lá. Eu falei, então, a caixa precisa, olha, caiu aquelas garrafinhas em que veio tudo, 24 cada caixa levaram para lá. E as caixas, então, que você vê? Que caixa maravilhosa. É? O caixa que pode pegar, pode fazer o picô, não tem perigo de quebrar essas coisas aqui.